Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Desperdício de alimentos é problema gravíssimo no nosso país. Tabagismo causa muitos males à saúde de fumantes e não fumantes. Volta às aulas, cresce movimentos em livrarias e papelarias de Belém. Professor deficiente visual é exemplo de superação. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o trabalho do corretor de imóveis. Hoje é quinta-feira, 31 de julho, Nazaré Notícias está no ar. A edição de hoje começa falando de um problema muito sério em todo o país. O desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos. Produz cerca de 25,7% a mais do que precisaria para alimentar a sua população. Grande parte dessa produção acaba sendo desperdiçada. Segundo dados da Embrapa, são desperdiçadas no Brasil cerca de 39 mil toneladas de alimentos por dia. Essa quantidade daria para alimentar cerca de 19 milhões de pessoas. Ainda, segundo os dados, esse desperdício acontece no momento do preparo dos alimentos. O que muita gente não sabe é que até a casca da banana, por exemplo, pode ser preparada como se fosse um bife à milanesa e se tornar um alimento nutritivo. Para reconhecer os alimentos que ainda podem ser aproveitados, mesmo que não apresentem aparência perfeita, esta nutricionista dá algumas dicas. Principalmente a textura do legume. Se o legume já está amolecido, já está em processo de deterioração, realmente você não vai poder mais utilizar. Mas se o alimento, apenas uma ponta, um exemplo, um pimentão, está um pedaço amolecido, você vai jogar o pimentão todinho fora? Não, você corta a metade e utiliza a outra metade. É claro que as propriedades nutricionais podem estar mais reduzidas, mas não é por isso que você vai desprezar o alimento. Uma cenoura, por exemplo, se a cenoura está começando a escurecer, a parte da casca dela você vai raspar e tirar aquela parte que não está própria para o consumo. Mas você pode utilizar a outra metade da cenoura. Na Feira da 25, no bairro do Marco, em Belém, encontramos um dos feirantes mais simpáticos por aqui. Seu João recolhe todos os dias mais de um paneiro de frutas, verduras, legumes e hortaliças que, para ele, estão sem condições de venda. Catando todinho, tirando aquelas folhas velhas e amarra só o novo para vender, aquele que está em bom estado. É aquilo, aquelas mais ruins, a gente vai pôndo num paneiro para jogar fora. E se a vez tem gente que vem buscar para aproveitar para dar para os bichos, aí a gente dá. Algumas famílias, inclusive, sobrevivem da coleta de alimentos que são descartados na feira e que ainda podem ser aproveitados. Você veja, são as famílias ditas, são as carapirais, né, que vivem da cata desses alimentos, no SEASA, nas feiras livres de Belém. Então, e são famílias que sobrevivem desses alimentos. Muitas das vezes, aqueles alimentos, eles até recolhem aqueles alimentos, fazem aqueles kits com as verduras cortadas e muitas das vezes até vendem. Então, as pessoas têm que ter atenção com relação a isso. As cascas verdes de batata, essas folhas, assim, nós fazemos mais adubo. Para plantar, que nós gostamos muito de planta, a gente faz adubo daquelas coisas já velhas que nós temos. Tudo se consome em casa, frutas principalmente, as cascas, tudo se aproveita. E amanhã, na segunda parte desta reportagem, você vai conhecer algumas dicas sobre como aproveitar melhor algumas frutas, legumes, verduras e hortaliças. E agora vamos falar de trânsito. A CEMOB constatou diversas irregularidades durante a fiscalização em garagem de uma empresa de transporte coletivo em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Nove veículos fiscalizados foram lacrados e impedidos de circular pelas ruas de Belém. A empresa terá até 15 dias para regularizar a situação dos veículos. Os fiscais verificaram nesses coletivos diversos problemas, entre eles, rampas dos elevadores para deficientes que não funcionavam, vazamento do óleo do motor, câmbio da marcha danificado, bancos rasgados e falta de higiene. A fiscalização tem sido realizada desde o ano passado por causa do grande número de reclamações registradas pelos usuários. O cigarro faz mal a quem fuma e a quem inala a fumaça. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 50, 60 milhões de pessoas já morreram por causa do fumo. A cada ano, 3 milhões de pessoas morrem no mundo por causa deste mesmo problema. Por isso, os fumantes devem ficar atentos aos malefícios causados pelo tabagismo, já que este hábito também afeta quem fica exposto à fumaça. O cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes, especialmente problemas ligados ao coração e à circulação, cânceres de vários tipos e doenças respiratórias, além de ser um dos produtos de consumo mais vendidos no mundo. Até 700 aditivos químicos talvez entrem nos ingredientes utilizados na fabricação de cigarros. Mas quem fuma, precisa saber que está jogando para dentro do pulmão metais pesados, pesticidas e inseticidas. Na população em si, a gente percebe que as consequências, principalmente pulmonares, como doenças pulmonares obstrutivas crônicas, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esôfago, dentre outros. Na mulher, inclusive, a gente tem estudos que mostram câncer de colo do útero, inclusive. Então, essas complicações do fumo a longo prazo têm repercussão direta, porque a gente tem, inclusive, 50 doenças correlacionadas com desfechos desfavoráveis com relação ao fumo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 300 pessoas morrem por dia em decorrência do vício. A OMS prevê que, se nada for feito até 2020, o vício levará mais de 10 milhões de pessoas à morte. Você mora, trabalha ou viaja com fumantes crônicos? Então, talvez, corra o risco de contrair câncer de pulmão ou doenças cardíacas. Um estudo realizado pela Agência de Proteção do Meio Ambiente concluiu que a fumaça do cigarro no ambiente é um carcinógeno do grupo A, o mais perigoso. Os pulmões dos fumantes e de quem está perto ficam expostos a pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas e são diretamente afetados, já que são compostos de pequenos glóbulos chamados alvéolos. O fluxo de sangue e a irrigação sanguínea entre o coração e o pulmão são intensos. A fumaça do cigarro prejudica diretamente o funcionamento do sistema coração-pulmão. Com o passar do tempo, os alvéolos pulmonares vão sendo cimentados pelos componentes da fumaça do cigarro, deixando de fazer sua função. O organismo, então, passa a ter menor oxigenação dos tecidos, resultando em maior facilidade de cansaço para o fumante. O cigarro também causa inúmeros danos ao coração, como o infarto. Para fins de doença cardiovascular, o fumo tem correlações com outras enfermidades, com dislipidemia, hipertensão, favorecendo, aumentando as chances dos pacientes já terem uma doença cardiovascular. A que mais são conhecidas é o infarto em si. Outro malefício trazido pelo tabagismo são os vários estragos na região da boca. Além de modificar o hálito, a fumaça irrita a gengiva e pode facilitar o surgimento de cáries. Há também uma alteração nas papilas gustativas, o que afeta o paladar do fumante. O cigarro ainda aumenta os riscos de câncer de boca, apesar de ser menos prejudicial nesse aspecto que o charuto. Ainda segundo o cardiologista, parar de fumar é possível. E os benefícios são imediatamente percebidos. Com 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Com 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. 2 dias, o paladar ganha sensibilidade novamente. Com 3 semanas, a respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora. E com 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto passa a ser igual ou de quem nunca fumou. É possível sim. Tem tratamentos diretos e indiretos. Indireto através de campanhas, aumento do imposto em cima do produto. E os diretos é para fins terapêuticos. Às vezes adesivos, às vezes quando se precisa, inclusive medicações. O benefício é que o paciente quando larga esse vício, ele tem benefícios próprios, tanto pulmonares, principalmente cardiovasculares, como foram citados a médio e longo prazo. E ainda falando de saúde, o Ministério anunciou que vai incluir a vacina contra o vírus da hepatite A no calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde. A partir deste mês, quem tem as informações é a repórter Caroline Guimarães. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina está disponível para crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses. A meta do Ministério é imunizar cerca de 95% dessa população, o que totaliza 3 milhões de crianças. A vacina já está disponível em 11 estados, mais o Distrito Federal. Só que aqui no Pará, ainda não está disponível. A imunização só começa aqui no estado a partir do mês de agosto. E em outubro, segundo o Ministério da Saúde, a vacina ficará disponível para sempre. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A campanha de doação de sangue do Hemocentro do Pará será finalizada hoje. E segundo o Hemopa, a demanda transfusional foi superior ao do ano passado. A campanha externa de doação de sangue da Fundação Hemopa será encerrada nesta quinta-feira. Sua unidade móvel será removida da Avenida Presidente Vargas após dois dias de coleta. Segundo o Hemopa, a demanda transfusional foi maior este ano. Em junho do ano passado, foram distribuídos 6.822 bolsas de sangue. Já neste mesmo período, em 2014, 7.952 unidades de bolsas de sangue foram entregues à rede hospitalar. Os aumentos na demanda de sangue se devem ao crescimento de acidentes de trânsito cometidos nas épocas de Copa, Quadra Junina e férias escolares. No próximo dia 5 de agosto, será aberta a nova campanha do Hemopa, em parceria com uma academia no centro de Belém. O Hemopa funciona para coleta de sangue de segunda a sexta-feira, nos horários de 7h30 da manhã até às 6h da tarde. E aos sábados, de 7h30 da manhã até às 5h da tarde. E vamos voltar a falar sobre trânsito. 987 autos de infração de trânsito foram registrados durante este mês de julho em Salinópolis, no nordeste do Pará, durante a Operação Verão na Paz. As ações do Detran seguem até o dia 4 de agosto. Os dados também mostram que 113 condutores tiveram seus veículos removidos em decorrência de diversas irregularidades. Durante a Operação, 59 condutores foram autuados por dirigir sobre efeito de álcool. Desde que a Lei Seca entrou em vigor, nenhuma quantidade de álcool está sendo tolerada. Veículos particulares, como motocicletas e carros, representam 79% dos custos da mobilidade urbana nas maiores cidades do Brasil. Os dados são da pesquisa realizada pela Agência Nacional de Transportes Públicos. Os custos da mobilidade urbana do país em 2012 foi de mais de 205 bilhões de reais. A maior parte desta quantia vem dos usuários de motos e carros, que consumiram mais de 13 bilhões de litros de gasolina. Além disso, o transporte individual, ou seja, o com veículos particulares, corresponde a 31% das viagens realizadas diariamente e recebe três vezes mais investimentos que o transporte coletivo. A diminuição do investimento proporciona o maior gasto no tempo de deslocamento. A duração de uma viagem do transporte individual em cidades menores duram cerca de oito minutos. As de transporte coletivo na cidade, com mais de um bilhão de habitantes, levam 37 minutos. Os batedores de açaí terão de tirar licença para comercializar o produto. Os batedores de açaí terão dois meses para tirar a licença que permite a venda legal do produto na região metropolitana de Belém. Em toda a Grande Belém, existem cerca de 7 mil batedores de açaí, mas só 2.700 são cadastrados pela Associação dos Vendedores Artesanais do Produto. Nesse mês, a Prefeitura de Belém começa a campanha de conscientização dos batedores para que trabalhem dentro das normas da legislação sanitária, garantindo um produto de qualidade aos consumidores. Os estabelecimentos que se enquadrarem ao padrão receberão um selo de referência como alimento seguro, o chamado selo de qualidade. Os pontos de venda padronizados terão o nome divulgado em uma lista na internet, para que os consumidores possam consultar esses locais. O desejo de compra da casa própria virou problema para muitas pessoas que foram enganadas por supostos corretores de imóveis. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o papel dos corretores de imóveis e sobre os cuidados que devemos ter na hora de contratar os seus serviços. Patrícia Nascimento está com Jaci Colares, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e tem mais detalhes. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Para entender como funciona o trabalho do corretor de imóveis e quais os cuidados as pessoas devem tomar para contratar um serviço, para alugar um imóvel ou até para fazer a compra, a gente conversa aqui com o Jaci Colares, que é o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente lembra você de casa que para participar aqui do Nazaré Notícias, e sempre sugerindo temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Para começar, a gente poderia explicar, não é, seu Jaci, como é que funciona o trabalho do corretor de imóvel, qual é o papel exatamente desse profissional? Bom, o Conselho de Corretores de Imóveis, Paramapá, que é ligado ao Conselho Federal, tem por finalidade regulamentar a situação profissional do corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis é um profissional que lida com o patrimônio alheio. Então, justamente por isso, a necessidade de que aqueles que necessitem do trabalho de um corretor de imóveis procurem ver se realmente ele é registrado perante o Conselho, exija dele uma carteira de regularidade, porque aí você terá maior segurança na transação imobiliária. Quer dizer, existe uma carteira, então, de identificação e esse profissional também, ele passa por uma série de cursos de qualificação? Ah, passa, passa. Ele, para poder ser um corretor de imóveis, tem que fazer o curso de TTI, né, de durabilidade de uns seis meses, são cursos particulares, para poder se inscrever no Conselho. Se ele não fizer isso, ele jamais será cheio. O Conselho atua fiscalizando a ação dos corretores? De que forma o Conselho? A finalidade principal do Conselho é fiscalizar a profissão. E essa fiscalização é feita em todo o estado do Pará, do Amapá. Nós temos combatido insistentemente o exercício legal da profissão, são aqueles que não são registrados e que se aproveitam dessa situação para ficar enganando os incautos por aí. Daí porque tanto o vendedor como o comprador devem ter todo o cuidado de verificar se realmente ele está tendo contato com um profissional de primeira linha, no caso, o corretor de imóveis, e exigir dele as suas credenciais. Por exemplo, eu sou corretor de advogado. Se eu chego no fórum para me ver um processo, eu tenho que mostrar a minha carteira de identidade registrada junto ao AB. A mesma coisa o corretor de imóveis. Se ele se identifica como um corretor, ele tem que mostrar suas credenciais. Não tem vergonha de mostrar suas credenciais para provar que realmente ele é um corretor de imóveis credenciado junto ao seu Conselho. Quando o Conselho identifica a atuação de um profissional irregular, irregularmente atuando na profissão, quais são as medidas que são tomadas, que tipo de sanções essa pessoa sofre? Primeiro, não existe o profissional irregular. O que existe é aquele que exerce legalmente a profissão. Então, o que se faz? Se autua, se monta um processo, se encaminha ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal, para que haja um inquérito por exercício legal da profissão, que é crime. Além da carteira de identificação e de outros mecanismos para identificar se aquele profissional é regularizado no Conselho, se tem qualificação, existe um cadastro em que as pessoas possam consultar os nomes dos profissionais para saber se o nome daquele profissional com o qual ela está tendo contato consta na lista dos cadastrados no Conselho? Existe algum outro mecanismo desse tipo? Existe sim. Basta que a pessoa interessada ligue para o Cresce, nosso aqui, que é o 3344, 4644, ou através do site, no site do Conselho Federal, do Cresce, do Pará, Mapá, e verificar se realmente ele é um corretor registrado. Porque se ele for um corretor registrado e seja apto a exercer a profissão, imediatamente é dado essas informações. Tá certo. Muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, dessa vez, sobre que mecanismos, que problemas o consumidor pode ter e como recorrer ao Conselho e outras instâncias, por exemplo. Se você quiser participar aqui conosco e sugerir temas para as nossas entrevistas, é só ligar para o 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta, então, a conversar sobre o trabalho do corretor de imóveis. Marcos? Eleições 2014. Veja como consultar o número do título e o local de votação. O primeiro turno acontece no dia 5 de outubro e o segundo no dia 26 de outubro. O eleitor que souber qual é o seu local de votação poderá votar na eleição, mesmo sem o título eleitoral. Basta levar qualquer documento oficial com foto. Para eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral e querem justificar a ausência, é preciso saber o número do título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma ferramenta que permite a consulta de números do título, da zona eleitoral e também do endereço da sessão de votação. As pessoas que desejam fazer a consulta precisam acessar o site www.tre-pa.jus.br. Também é possível ter acesso às informações pela central do eleitor. No Pará, o número de atendimento é o 3213-4500. E ainda falando de eleição, o estado do Pará tem mais de 5 milhões de eleitores, com um aumento de mais de 400 mil em relação à eleição de 2010. A Justiça Eleitoral divulgou dados relacionados aos eleitores que comparecerão nas urnas em outubro. No Pará, são mais de 5 milhões, o que corresponde a 3,63% do eleitorado do país. Em relação às eleições de 2010, o eleitorado do Pará aumentou em mais de 400 mil. A maioria dos eleitores paraenses é constituída por mulheres. São mais de 2,6 milhões eleitoras e 2,5 milhões de homens. A diferença do número de mulheres eleitoras em relação à quantidade de homens é de 24 mil. Os municípios com maiores colégios eleitorais no Pará são Belém, com um total de quase 20% dos eleitores, Santarém, Ananindeua, Marabá e Parauapebas. Estão abertas as inscrições para o curso livre de língua alemã na UFPA. As aulas serão realizadas entre 22 de agosto e 19 de dezembro. O curso livre de língua alemã ofertado pela Casa de Estudos Germânicos da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas até o dia 15 de agosto. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa. As aulas serão realizadas no período de 22 de agosto a 19 de dezembro na Casa de Estudos Germânicos. O limite de vagas é 20 alunos por turma, sendo que as turmas com menos de 10 alunos poderão ser canceladas. O curso ofertado nos turnos da manhã, tarde e noite, do primeiro ao sexto nível, possui uma taxa única para todos os níveis, para diferentes categorias. R$ 300,00 para a comunidade não acadêmica, R$ 245,00 para docentes, dissentes e técnicos administrativos da UFPA e R$ 135,00 para estudantes de letras, alemão, turismo e filosofia da UFPA. Segundo o regulamento do curso, essas taxas poderão ser reajustadas nos próximos semestres letivos. O Estado do Pará recebe entre os dias 4 a 29 de agosto o mutirão carcerário. Ele é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o país. O objetivo da ação é fiscalizar a tramitação dos processos de condenados e presos provisórios e verificar as condições das carceragens. O mutirão no Pará será coordenado pelo juiz Eduardo Lino Bueno Fagundes, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Segundo dados, só em Belém, cerca de 3 mil presos receberão assistência jurídica e terão os processos analisados. E você acompanha ainda nesta edição Volta às Aulas. Cresce o movimento em livrarias e papelarias de Belém. Professor deficiente visual é exemplo de superação. E voltaremos a falar sobre o trabalho do corretor de imóveis. A Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre tráfico humano. Ontem, 30 de julho, foi o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. De acordo com informações do Departamento das Nações Unidas sobre drogas e crimes, mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Mulheres e meninas correspondem a 76% das vítimas do tráfico de pessoas, sendo 59% mulheres e 17% meninas. Homens e meninos representam, respectivamente, 14% e 10%. O principal destino das mulheres é o trabalho doméstico e a exploração sexual, enquanto os homens trabalham nos setores agrícolas de construção e mineração. A estimativa da ONU é de que 21 milhões de pessoas vivam em situação de risco por causa do tráfico de pessoas em todo o mundo e que 2,5 milhões são vítimas de tráfico humano todos os anos. No Amapá, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo menos 85% das empregadas domésticas trabalham sem carteira assinada. Ao todo, 5 mil mulheres atuam na função no Amapá, 750 delas no mercado informal. O levantamento motivou uma campanha da Superintendência Regional do Trabalho para conscientizar os empregadores da importância em regularizar as atividades. De acordo com a lei sancionada em abril de 2014, os patrões são obrigados a assinarem as carteiras de trabalho até o dia 7 de agosto. Por lei, as carteiras devem ser assinadas no máximo em 48 horas após a contratação dos serviços. As fiscalizações a respeito da formalização do trabalho doméstico serão fiscalizadas nos 16 municípios amapaenses. E agora nós vamos falar sobre o final das férias escolares. O mês de julho está acabando e chegou o momento de retomar as atividades escolares. Nas livrarias e papelarias de Belém, já há movimento de pessoas comprando materiais para garantir a volta às aulas. O movimento ainda é tímido, afinal, já não há mais a correria do início do ano. O momento agora é de repor o material comprado no início do ano letivo de 2014 e que já foram completamente utilizados. Em algumas lojas onde o estoque ainda não foi renovado, os preços continuam os mesmos do início do ano. Débora não sentiu muita diferença. A dona de casa veio a essa papelaria para comprar materiais para o filho e para ela também. Preço muito bom. A gente andou por aí e não achou os preços legais, mas esses daqui estão melhores. Os mais procurados são canetas, lápis, borrachas e cadernos. Os preços não variam muito, mas trazer os filhos pode encarecer tudo. Giovanni gosta de escolher os materiais. É porque eu ajudei ela a escolher os outros materiais para que eu possa escrever e também fazer outras coisas de arte. Ele escolhe, mas também sabe ouvir a mãe quando ela acha que o material está muito caro. Verdade. Eu disse, vai um pouquinho, mas tem que pensar também no outro lado da tua irmã, até a outra. Ela não veio comigo justamente por causa disso, que ela também gosta de botar mais. Eu disse, não, minha filha, não vai não. Deixa que nós vamos nós dois, que eu já sei maneirar esse. Você entende ela? Sim. Mas tem gente que até prefere trazer os filhos, como o Luiz. A função dele hoje é carregar a cestinha e pagar a conta. Não, facilita porque elas escolhem o que querem. Eu só pago. E por falar em educação, os inscritos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já podem consultar o resultado da primeira chamada no site do programa, sisutec.mec.gov.br. Carolina Guimarães tem mais informações. A lista dos aprovados nessa fase foi divulgada pelo Ministério da Educação. Pela regra do SISUTEC, 85% das vagas são destinadas a alunos que estudaram o ensino médio em escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares. As inscrições já começaram e devem ser realizadas até o dia 1º de agosto. Caso contrário, o candidato perderá a vaga e deve ser realizada nas instituições que oferecem o curso. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Está disponível no site da CNBB o subsídio para o Dia Nacional da Juventude 2014, que terá como lema, Feitos para Sermos Livres, Não Escravos. O tema lembra a campanha da Fraternidade 2014, que falou sobre o tráfico humano. O objetivo é ajudar os grupos juvenis que desejam se envolver no processo de preparação para o Dia Nacional da Juventude. O Dia Nacional será celebrado no quarto domingo do mês de outubro, e este ano será no dia 26 de outubro. Agricultores apostam em produtos orgânicos em Santarém. Alimentos são cultivados sem agrotóxicos. Em Santarém, no oeste do estado, agricultores cultivam alimentos sem a utilização de produtos químicos, os chamados defensivos agrícolas, para combater as pragas naturais. A produção, ainda em fase inicial, é acompanhada pela empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará, a Emater. Para os produtores que trabalham com orgânicos, é necessário encontrar alternativas para vencer as pragas sem o uso de agrotóxicos, o que exige maior dedicação dos agricultores, que precisam retirar os frutos apodrecidos de perto das árvores, para evitar o aparecimento da mosca da fruta, que pode comprometer a produção. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o presidente do Cresce, falando sobre corretores de imóveis. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Voltamos, então, a falar aqui com o Sr. Jaci Colares, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Pará e Amapá. No primeiro bloco, nós falávamos sobre o papel do corretor, o seu trabalho, como funciona, mas existe também o lado do consumidor, né? Vocês atuam nessa parte da fiscalização, da atuação ilegal da profissão e de outras situações também. O senhor poderia falar um pouco sobre quais são as mais comuns, as mais frequentes que vocês identificam no trabalho de vocês? Bom, o que nós identificamos, muitas das vezes, é o exercício ilegal que se combate, né? E recomendamos aos colegas corretores de imóveis que tenham cuidado, né? Quando forem fazer as suas vendas, examinassem a documentação que lhe foi apresentada pelo proprietário do imóvel, realmente está registrado no cartório de imóveis, né? Procurar ver se não tem débito na Secretaria de Finanças da Prefeitura. E, às vezes, você compra um imóvel e está hipotecado, né? Falta de pagamento de IPTU, um exemplo, né? Ou um outro, uma dívida trabalhista, previdenciária. Então, tem que ter todo o cuidado. E o corretor de imóvel tem esta obrigação, tem esta obrigação de observar tudo isso para poder colocar a venda daquele imóvel. O papel do corretor, na verdade, é intermediar a ação entre o comprador e o vendedor. Então, a presença do vendedor em determinados momentos é fundamental. Com certeza absoluta. Ele apenas, o corretor capta o comprador, né? Ou o vendedor, mas tem tanto o comprador como o vendedor, tem que estar presente um ou outro para presenciar a transação, assinar o que for de direito. E o corretor acompanhar, orientar, tanto um lado como o outro. Então, a gente pode dizer que não é correto que o corretor entre em contato com valores diretamente do comprador do imóvel. É, o corretor, ele trata do valor de venda do imóvel. A transação em si tem que ser realizada entre o comprador e o vendedor. Isso é que se recomenda. Agora, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar, que o senhor recomenda, a quem assina contratos de imóveis vendidos ainda na planta, né, condomínios, que fazem parte de condomínios, esses grandes projetos de construturas que também têm atuação de corretores. A obrigação do profissional da corretagem é verificar se esse imóvel que está sendo anunciado, esse condomínio, esse terreno, na planta, se estão registrados no cartório de imóvel. Se já foi liberado pelos órgãos públicos para que seja feita essa venda. Então, é obrigação, é dever do corretor verificar tudo isso, para poder entrar. Porque o que acontece? Depois não dá certo essa transação, não vão dizer que foi a empresa A, a empresa B, né, que ludibrou o comprador. Vão dizer que foi a culpa do corretor de imóveis. E nós temos que ter muito cuidado na hora dessas transações. Em relação a atrasos da entrega desses imóveis, né, vendidos ainda na planta, ainda está dentro da responsabilidade? Ou o corretor, a empresa, né, de corretora ainda interfere nesse momento em que o cliente teve algum tipo de prejuízo depois já da assinatura do contrato? Não. Ou o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato? Não, o trabalho do corretor vai até o momento da assinatura do contrato. Quanto à entrega do imóvel pela incorporadora ou pela construtora, isso aí é previsto em lei até seis meses depois do contrato assinado, vamos dizer, a entrega seria agora, dia 31 de julho, não ficou pronto, previsto em lei, mais seis meses. Passou disso, já é quem comprou procurar a justiça para decidir caras de indenizações ou outros direitos que lhe são cabíveis no Código do Consumidor. A sua dica é pesquisar o histórico do profissional e certificar de que ele realmente é qualificado e registrado. E verificado também se a empresa tem credibilidade para fazer aqueles lançamentos. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Disponho, estamos à ordem no Conselho, agradecemos a oportunidade e dizer a você que este mês de agosto é o mês do corretor de imóveis, 51 anos de regulamentação da nossa profissão e eu quero aproveitar para parabenizar todos os corretores de imóveis do Estado do Pará, do Amapá e principalmente a TV Nazaré por nos dar essa oportunidade. Está certo. Muito obrigada. A você aí de casa e que quiser participar, sugerir temas para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211, você já sabe. Fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua dúvida, a sua pergunta, a gente responde no próximo Nazaré Notícias ou sugere temas para as nossas entrevistas. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jaci Colares. O programa Inglês Sem Fronteiras está com as inscrições abertas aqui em Belém. O núcleo de língua inglesa da Universidade Federal do Pará irá ofertar 360 vagas e o início das aulas será no dia 18 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do programa até o dia 8. Podem se inscrever os alunos de graduação, mestrado ou doutorado, matriculados em universidades federais e que tenham concluído até 90% dos créditos do curso. Em Capanema, no Pará, o tempo terá possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 33. Em Santana, no Amapá, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 30 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. E agora nós vamos falar sobre o sírio de Nazaré. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré sairá de Belém amanhã em direção ao Rio de Janeiro, onde ficará até o dia 4 de agosto. A imagem será acompanhada por uma comitiva formada pelo presidente da Diretoria da Festa de Nazaré, Padre José Ramos, o casal coordenador Jorge e Amélia Scherfan, além de membros da Guarda de Nazaré. A Arquidiocese do Rio preparou uma programação especial com vigílias e procissões em seu sexto ano de visita à capital carioca. A programação foi idealizada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranijon Tempesta. Após deixar o rio, a imagem peregrina seguirá para Manaus no mês de setembro. Um mestre em Educação e doutor na área da Educação Especial está surpreendendo uma turma de alunos da Universidade Federal do Pará. Na sala, brinquedos que chamam a atenção não só pela criatividade, mas pelo conteúdo e são voltados para alunos especiais. Garfo, colher, faca, escova de dente, os nomes de cada utensílio foram escritos em braile. O tema da disciplina, voltados para os educadores. Fundamentos da Educação Especial. O assunto chama ainda mais a atenção. O professor da disciplina é Vanderlei Balbino, licenciado em História, especializado em Administração Escolar, mestre em Educação, doutor na área da Educação Especial e deficiente visual desde os 16 anos de idade. A perda da visão no auge da adolescência não o impediu de buscar os sonhos e as metas por ele traçadas. Eu sou filho de trabalhadores rurais do interior de Mato Grosso. Sou de uma família de sete filhos. Só eu tive problema visual aos dois anos de nascença, aos dois anos pós-nascimento, perdi o olho direito. Aos 16, perdi o olho esquerdo no acidente agrícola, trabalhando na roça. E cheguei a um curso de doutorado em uma das universidades mais bem conceituadas desse país. Não diria que eu sou exemplo. Eu diria que eu me esforço muito para, dentro do contexto da universidade, dentro do contexto da escola, dentro do contexto da educação, fazer com que os meus colegas, com e sem deficiência que vêm para cá, se sintam aqui verdadeiramente incluídos. O professor que sente na pele todos os dias as dificuldades da falta de acessibilidade, partilha através da disciplina, como deve ser a atuação de cada educador em sala de aula, com os alunos, com necessidades especiais. Essa disciplina especial nós procuramos fazer um trabalho, além de uma fundamentação teórica, que deu base, ou pelo menos pretendemos dar base para os alunos, base teórica para esses alunos, nós resolvemos, em grupo, fazer uma oficina de recursos didáticos pedagógicos, com os quais os estudantes com deficiência visual, matriculados regularmente na escola comum, podem se sentirem incluídos, como os demais alunos ditos. Para os professores, a falta de conhecimento sobre o assunto, faz com que os profissionais enfrentem muitas dificuldades. Através dessa disciplina, os docentes afirmam que sairão prontos para lecionar em uma sala de aula com alunos especiais. É de extrema importância essa disciplina, em especial porque nós temos um exemplo de superação, que é o nosso professor, um exemplo de determinação de que é possível. E assim, a disciplina trouxe embasamentos que vai fazer com que a gente modifique nossa prática em sala de aula e que o aluno esteja realmente incluso em todas as atividades, e não apenas incluídos. Muito importante porque nós temos alunos que têm problemas de deficiência nas escolas normais, e a gente tem que trabalhar isso aí. Para as pessoas com necessidades especiais, o professor deixa um recado, que não desistam de seus sonhos e que vençam as dificuldades. Como exemplo de superação, o doutor também chama a atenção do poder público para o investimento na educação especial. É preciso sim que o poder público, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, acordem, saiam dos gabinetes e invista na formação desses docentes, pois são eles que estão exatamente na sala de aula com o aluno, com qualquer que seja a deficiência matriculada, e que esses alunos precisam estar efetivamente incluídos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho